E agora eu vou chamar ela dos Mulheres que Contam Como Conquistar o Primeiro Emprego com a Patrícia Teles e Yasmin Souza Azevedo. É com vocês, meninas. Olá, sou a Patrícia Teles, estou aqui no Tá Na Rede, com o Instituto Mulheres que Contam, e é uma grande honra estar falando com você, Rodrigo, olha. É isso mesmo. Hoje eu estou aqui com a Yasmin, falando sobre o primeiro emprego. Você sai de uma jornada, diz tudo, e aí procura o primeiro emprego. Yasmin, nessa trajetória que você fez lá no Ensino Médio, até onde você está hoje, qual foi a sua percepção para você conseguir esse primeiro emprego? Bom, primeiramente a maturidade. Temos que ter muita maturidade para estar iniciando no mercado de trabalho, porque são responsabilidades, são muitos aprendizados que nós vamos adquirindo, né? Isso aí. E aí eu vou te perguntar, qual foi o papel da FIA nessa trajetória sua de conseguir esse primeiro emprego? Qual foi a importância que eles tiveram para você? Eles tiveram um apoio muito grande, apoio tanto psicológico quanto apoio de conhecimentos. Lá nós adquirimos muitos conhecimentos com o curso, né? Que foi um curso, foram 320 horas, se não me engano, de curso. Então, foi muito importante para toda a FIA no meu, na minha vida, na minha trajetória. Isso. E eles tiveram agora a certificação, né? E esse certificado pode ser usado com você ou com os seus amigos no estado do Rio de Janeiro todo. Então, a FIA, ela preparou esses jovens para o mercado de trabalho e assim eles estão sendo colocados nesse mercado de trabalho com uma estrutura melhor, né? Que é a parte psicológica, é isso que você vem falando, e a parte também de treinamento, de posicionamento. Assim está acontecendo e o Instituto Mulheres que Contam também vai estar promovendo, vocês vão ficar sabendo da novidade em agosto, que também estamos trazendo jovens para esse mercado de trabalho, né? Dando ensinamento. Então, essa estrutura do jovem é muito importante porque cria uma conexão, né? De sair daquela parte de adolescente para ir realmente para a primeira busca. E como que você está se sentindo, assim, recebendo o seu salário, podendo fazer a sua parte financeira? Às vezes os jovens também ajudam em casa. Você pode contar um pouquinho da sua história aqui para a gente? Ah, eu me sinto, assim, muito honrada, né? Porque é uma grande conquista, né? Porque primeiro emprego, primeiro salário, a gente fica muito empolgada, a gente vai criando planos, sonhos, a gente vai conseguindo, a gente vai realizando os nossos sonhos, né? E é muito importante, assim, ter a independência. Uma mulher, uma mulher ser independente. Eu, assim, com 17 anos, nova e já sou independente. Olha, gente, uma mulher nova e independente. Olha que chique! Yasmin, queria te agradecer e gostaria que você colocasse, assim, uma palavra de carinho, uma palavra para os seus amigos que também terminaram de fazer esse curso com você lá na FII, que estão em busca desse primeiro emprego. E para os jovens que estão ainda estudando, para eles entenderem, assim, que essa palavra que você vai deixar é que vai fortificar eles nessa carreira que eles vão em busca agora no primeiro emprego. Não desistam, os sonhos são, sim, possíveis de se realizar. Vão atrás, busquem conhecimento sempre. E é isso, conhecimentos, que eu sempre falo, conhecimento é poder. Olha, conhecimento é poder. Ela não poderia terminar melhor com essa frase. E eu deixo a todos, assim, um beijo, assim, um carinho enorme para todos os jovens que estão em busca de emprego. Fiquem atentos ao Instagram do Instituto Mulheres Que Conto que vocês vão saber das novidades que vão ter, né, para os jovens que nós vamos estar tendo treinamento, cursos, aí em agosto. Então, vai ter muita novidade para vocês. E também queria deixar um recado especial para a cidade de Maricá, dia 1º de setembro. Vai acontecer o Sinergia nessa cidade maravilhosa. Vai ser na sede do Banco Mubuca. Então, você não pode perder. É totalmente gratuito. Toda Maricá e região. Rodrigo, olha, um beijo do fundo do meu coração. E contou com uma? Contou com tudo. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.